Não há como evitar que as pessoas que vêm ao canal não sejam ideologizadas à esquerda. Claro que são. O canal tem uma propensão à esquerda. Eu sou um filósofo que penso à esquerda. Claro que a minha posição à esquerda é filosófica. Ela vem oriunda lá da ideia básica, histórica, de que os partidos à esquerda na Revolução Francesa se posicionaram contra os grupos de poder, os grupos ligados à aristocracia. E, portanto, a esquerda pedia uma maior equalização social, enquanto que a direita pedia a manutenção da estrutura social de então com os seus privilégios devidos ao sangue, devido à tradição e, enfim, devido também à religião. Então, dentro desse quadro histórico-filosófico, eu vou para o campo da esquerda, que se compõe aí, em termos políticos, no desenvolvimento depois dessa trajetória, se compõe aí dos liberais, dos socialistas, enfim, todos aqueles que trabalharam dentro do campo da constatação de que o mundo industrial, o mundo moderno, recria um gap entre ricos e pobres, entre poderosos e sem poder, e que esse gap não traz nenhum benefício para nenhum lado do mundo, nem, inclusive, para os ricos e poderosos, e que é preciso uma diminuição desse gap. Então, dentro desse quadro bastante geral, eu vou à esquerda. Então, é natural que as minhas análises se pautem por um eixo onde a justiça tem a ver com a equalização social. Então, ela atrai mais pessoas propensas a pensar na justiça, pensar na equalização social, ter uma ojeriza em relação à miséria. Agora, isso não significa que os meus leitores, os meus ouvintes, as pessoas que se aproximam de mim, queiram fazer filosofia ou queiram fazer ciência. Muitas vezes elas esperam de mim uma fala ideológica para se contrapor à fala ideológica da direita. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, perde-se a utilidade do meu canal. Meu canal, tem vários outros canais que fazem isso. O meu canal é um canal do professor. Eu continuo tentando sempre não me dirigir contra a direita. Eu me dirijo sempre contra a deficiência cognitiva programada. Eu estou preocupado na ampliação, na melhoria da conversação política nossa. Então, a minha questão é dar narrativas e dar instrumentos para vocês pensarem. Quem vem no canal esperando um ideólogo de esquerda que vá fazer proselitismo político, começar a gritar as bandeiras que a esquerda sempre grita, principalmente a esquerda menos reflexiva, vai se decepcionar. Então, no caso da Venezuela, eu sou sempre obrigado a trazer a filosofia, a teoria econômica, a história, para não ceder ao ideologismo. Eu deixo o ideologismo para os outros canais de esquerda, que adoram fazer isso, até porque às vezes são engajados em partidos políticos, às vezes são financiados por tais, ou às vezes simplesmente não tem instrumento intelectual para fazer análise. Eu não posso fazer isso, senão eu comprometo a minha biografia. E senão eu torno o canal inútil, porque ele fica um a mais. O diferencial do canal é justamente ser a capacidade analítica dele. E por isso que eu tenho coragem de pedir colaboração de vocês. Porque isso despende dinheiro, despende energia, despende esforço. Eu estou 24 horas aqui. Então não é um bico ou então uma posição partidária. É uma decisão de enfrentar aquilo que o Jean Wyllys falou que é o vírus da ignorância e da burrice que de repente começou a crescer no Brasil. Então vamos lá. Vamos em relação à Venezuela. Muita gente quer de todo quanto é maneira esquecer a história da Venezuela, esquecer a economia da Venezuela, esquecer as teorias econômicas a respeito da Venezuela e encontrar um vilão na história, os Estados Unidos. Ou seja, as pessoas estão acostumadas a assistir o maniqueísmo das novelas e transferem o maniqueísmo das novelas para as análises políticas. Então elas querem encontrar o vilão. E o vilão no momento é quem está ali usufruindo da situação de crise. Alguma vez eu disse para vocês que os Estados Unidos não estão usufruindo da crise? Vocês não encontram isso na minha fala. O que eu disse é que a crise é devido à economia venezuelana e não aos Estados Unidos. Os Estados Unidos no momento apenas usufruem da crise. Eles poderiam ter feito uma intervenção armada? Os Estados Unidos abandonaram isso em relação à América Latina. A intervenção americana era uma intervenção que seria feita da maneira como está sendo feita. Como? Esperar a crise da Venezuela se agravar. As teorias econômicas que informaram o governo americano desde 1999 deixavam muito claro que nem era preciso fazer qualquer embargo em relação à Venezuela. Que era só deixar. Só deixar que o caminho da Venezuela iria vir desembocar nisso que desembocou. Por quê? Porque no passado já havia acontecido isso sem embargo americano. A Venezuela já passou por situações de crise e de miséria quando o barril de petróleo caiu. E naquela época os Estados Unidos eram aliados da Venezuela e até ajudaram. Chegaram a comprar o barril até mais caro para tentar tirar a Venezuela do buraco. Por razões políticas, claro. Então o problema da Venezuela é simplesmente o fato de que ela criou uma dependência do petróleo que ninguém criou. Aí, vejam só. Algumas pessoas que ouviram isso foram entender este exemplo passado para o mundo do Oriente. Parece aquela menina, a menina lá que fica nervosinha, que não consegue estudar a história lá, esqueci o nome dela, mas enfim. Aquela menina que inventou o apartheid para Israel. Ela pegou um conceito tipicamente de uma situação histórica fechada e quis transferir para outra. Não cabia, mas o esquerdismo dela quis enfiar a fórceps. Aí eu tive que falar que ela é uma deficiente cognitiva programada, mas ficou tristinha. Ela chamou todos os macho alfas dela para vir me atacar. Não pode, gente. Não pode. Tem que pensar um pouco. Se você tem uma noção de um mundo, você vai transferir para o outro? Você está rompendo com a história, rompendo com tudo aquilo que a teoria social ensina você a não fazer. Quando você vai para o Oriente, você muda completamente a estrutura social do país. Então, os países árabes, eles não têm uma dependência em relação ao petróleo. É o contrário. Eles administram o petróleo deles. Essa diferença é muito grande, gente. A Venezuela tem uma dependência em relação ao petróleo. Os árabes administram o petróleo. Eles ficaram donos do petróleo. Eles não têm dependência em relação ao petróleo. Eles souberam se articular de maneira a ter uma... E aí eles souberam não, né? Eles souberam um pouco, mas em parte a estrutura social é que os ajuda. Por quê? Porque eles fizeram um desenvolvimento capitalista com uma base populacional de mentalidade feudal. Então, como é que você faz com que você não tenha revoltas no mundo árabe? Pelo menos até a primavera árabe, você controlava como? Controlando os chefes de tribos locais. Vocês se lembram do Gaddafi. Quando ele vinha para um país ocidental, ele vinha, montava a tenda dele no hotel e saía da tenda a cavalo branco. Para mostrar para a população dele, dele lá, que ele era o chefe de todas as tribos. E assim ele mantinha hegemonia. O Saddam Hussein fez a mesma coisa, só que quando ele perdeu a hegemonia completa, ele começou a cometer o genocídio. A eliminar as etnias que não concordavam com ele. O que o governo da Turquia tem feito? Algumas etnias que são rebeldes, ele tenta eliminar. Mas o domínio árabe é feito em cima de uma mentalidade onde não houve revolução industrial. Onde houve uma comercialização entre o capitalismo, as pessoas vão se adaptando a Coca-Cola, a televisão, a internet e a uma situação de mercado comercial. Mas elas não têm uma industrialização, elas não têm uma urbanização ocidental e elas não têm uma democracia forte. Hoje nós vemos várias vezes as eleições do mundo árabe seriam eleições, como se diz aqui na gíria, para inglês ver, ou seja, para americano ver, para ocidental ver. Mas elas não ocorrem como ocorre no ocidente. Então, essa estrutura de dominação que existe no mundo árabe, permite que você, em determinado momento, possa vender o barril do petróleo mais baixo e a população passar fome e não reclamar. E tem um outro fator ainda. É que a população árabe ainda sobrevive em termos de monocultura familiar. Então, você tem situações onde você tem o turismo associado a pequenos negócios e associado a uma estrutura fundiária que é completamente feudal. O sujeito planta ali o tomatinho dele ou qualquer coisinha dele ali e come ali, ali ele fica, ali ele passa a vida toda. O mundo árabe fez a sua primeira grande revolta agora na primavera árabe. E vocês viram como é difícil para o mundo árabe conseguir se revoltar. Quase toda a primavera árabe se revelou sufocada. Veja a Arábia Saudita. Veja as guerras que estão, como elas desestruturam a sociedade de uma tal maneira. E as pessoas ficam anos e anos em guerra. Nós não suportamos no ocidente anos e anos de guerra na nossa casa. Nós suportamos anos e anos de guerra financiando na casa dos outros. Eles não, eles suportam na casa deles guerras internas. Às vezes guerras tribais que vêm de séculos. Por quê? Porque a economia depende muito menos da riqueza ocidental. Do tipo de vida ocidental. É muito estranho isso, gente. Quando você vai no oriente e viaja no oriente, nessas partes onde você... Você vê aquelas capitais imensas, sustentadas pelo petróleo. Aqueles príncipes nababescos que compram times de futebol inteiro. E aí você vai ver onde é que mora o povo rural. Você fala assim, meu Deus do céu. Estou no nordeste brasileiro. Estou na... Na... Numa parte da África de desgraça. Não posso estar num país que tem petróleo. Os árabes souberam fazer isso muito bem. A Venezuela não soube. Eles administraram o petróleo por uma vantagem da administração feudal que eles têm sobre a sociedade deles. A Venezuela está sob um capitalismo e sob uma relação de trabalho completamente diferente. E já aconteceu isso na Venezuela no passado sob outros governos. Inclusive governos pro-americanos. Agora, tudo isso que eu disse é pra quê? É pra evitar que o estudante jovem comece a pensar a Venezuela a partir das teorias de esquerda, de partido, que querem encontrar o vilão. Querem encontrar aquele que causou a crise. Os Estados Unidos não causou a crise da Venezuela. Os Estados Unidos simplesmente esperou o momento pra aprofundar a crise. Que viria e por isso ele esperou. Agora, os Estados Unidos trabalha de que maneira com as relações externas? Completamente de maneira atabalhoada. Por quê? Porque os americanos, logo depois, antes já, com o final do comunismo, toda a CIA se desestruturou em relação à América Latina. Porque terminou o inimigo interno americano. Terminou o comunismo. As tentativas de ressurgimento dos comunismos foram muito toscas. Lembra quando a CIA começou a fazer aquele mapeamento, fazer a ligação da Venezuela, Brasil, Irã, Iraque, o eixo do mal? Que era pra substituir, na cabeça do americano de direita, substituir o império do mal que era a União Soviética na cabeça do Reagan. Lembram disso? Mas esse eixo do mal se desestruturou. Por quê? Porque o Brasil não foi pro confronto. O Brasil fez uma política de relações exteriores com os Estados Unidos, do Bush e do Obama, normal. O Uruguai também não foi pro confronto. A Bolívia também não foi pro confronto. O Irã começou uma negociação de paz com o Obama. Então isso desestruturou completamente a visão da direita americana. Quando o Trump entrou, ele tentou reconstruir isso. Ele está tentando reconstruir aquilo que é a velha visão. E não está conseguindo, porque o mundo não obedece mais aquelas mesmas estruturas. Então ele centra fogo em tudo aquilo que parece ser aquele mundo antigo. E uma coisa que parece ser aquele mundo antigo é fazer pressão em países quando eles estão encalacrados e têm uma riqueza. O que os Estados Unidos estão fazendo agora. E é claro que aí, veja que eu nem toquei na questão das teorias de conspiração. Porque também tem, aliado dessas visões erradas, a teoria da conspiração. Ou seja, os Estados Unidos e o Brasil iam pôr soldados dentro dos caminhões. Dos caminhões de alimento como se fosse um cavalo de trói e soltar os soldados lá dentro. Meu Deus do céu, né? As pessoas, eu acho que elas... Eu não sei que mundo que elas vivem. Gente, os Estados Unidos poderiam derrubar o governo da Venezuela simplesmente através do serviço secreto. Por quê? Porque todo o exército venezuelano, todos os militares venezuelanos são corruptos. Todos eles. E é isso que revoltou a classe média contra eles. E por isso eles estão unidos. Eles estão unidos na corrupção. Por quê? Porque eles começaram, na época do câmbio, eles começaram a pegar dólares e eles venderam o dólar mais caro. Eles começaram a comercializar o dólar. Porque eles têm acesso demasiadamente grande ao governo. Principalmente depois da morte do Chávez. Eles passaram a comandar o próprio Maduro. Maduro virou um fantoche deles. A coisa mais fácil do mundo é você corromper esse governo e esse governo se deteriorar. Só que a CIA está desorganizada para a América Latina. Como eu disse para vocês, ela se voltou para o mundo árabe. O número de pessoas, inclusive, que foi deslocado para o mundo árabe deixou departamentos inteiros da CIA a ver navio. Teve cara que foi aposentado. Aqueles que se dedicaram há anos a aprender russo e lutar contra o comunismo foram aposentados. A América Latina foi completamente esquecida, gente, durante esse período todo aí. Principalmente depois do 11 de setembro. Aí, então, nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como isso mudou no panorama americano? Se o governo fosse Obama, nós estaríamos tendo uma outra relação com a Venezuela. Estaríamos tendo uma pressão americana, sim, por democracia. Mas nós estaríamos tendo uma diferenciação em relação aos projetos bélicos ali na Colômbia e no Brasil. Isso certamente. Mas o staff das relações exteriores americanas é muito forte e ele se mobiliza, sim, a partir de uma geopolítica. Uma geopolítica onde o petróleo é um elemento. Um elemento. Mas não é o todo. Muitas vezes os Estados Unidos fazem intervenções que não têm nada a ver com riqueza nenhuma. Com nenhuma riqueza. É simplesmente geopolítica para manter a hegemonia das frotas marítimas no mar. Às vezes você faz uma das mostras disso. São as formas com que o governo americano põe bases em lugares que você não... Você fala assim, meu Deus do céu. O que que sua base está fazendo aqui? A base não está fazendo absolutamente nada ali. Ela é um posto de transição. É um simples posto de transição. Precisa daquele posto para abastecer avião? Precisa. Precisa daquele posto para manter uma hegemonia política no local que não tem a ver com a economia local? Precisa. Por quê? Porque tem a ver com a passagem para a economia de outro lugar. Então o mundo não... O mundo não é regido. Principalmente o mundo atual. Ele não é regido só por riquezas materiais, gente. O mundo atual está em Wall Street. Ele é regido por mercados financeiros. Às vezes, meu amigo, é importante não deixar uma empresa não americana não falir. Às vezes é preciso proteger uma empresa estrangeira para que o mercado onde foi comprado as ações não vá à bancarrota. Veja o caso da Petrobras. Os americanos não tinham interesse nenhum que a Petrobras entrasse em crise. Pelo contrário. Eles começaram a ficar desesperados com a Petrobras em crise. Por quê? Porque eles compraram ações adoidadas da Petrobras pelo poder da Petrobras. Os americanos tiveram uma relação com o Brasil, em relação ao petróleo, lá no tempo do Monteiro Lobato, completamente agressiva. Não tem petróleo, não tem petróleo, não tem petróleo. Monteiro Lobato foi lá e falou, puc, aqui tem petróleo. E foi preso pelo Vargas, que naquela época queria que não tivesse petróleo. Depois que se criou a Petrobras e o Vargas se apropriou da ideia do petróleo é nosso, começou-se uma ideia de que o interessante era deixar o petróleo ser explorado pelos americanos, ou por companhias que naquela época eram a boa parte americanas. O Brasil bateu o pé, falou, não, vamos explorar, nós vamos explorar o petróleo e temos a Petrobras. O que os Estados Unidos fizeram? Abandonaram a luta contra a Petrobras. Abandonaram completamente. Tem gente até hoje achando que americano quer privatização da Petrobras. O americano está pouco se lixando para a privatização da Petrobras. Está pouco se lixando. A Petrobras entrou para o mercado capitalista, ela tem ações, ela funciona dentro da lógica de Wall Street. O importante agora é que seja americano, seja judeu, seja esquimó, o dono da nacionalidade da Petrobras, o importante é que ela não vá à falência em Wall Street. Bem, gente, acho que eu dei aí os parâmetros para vocês pensarem. Eu sei, eu sei, eu sei que aqueles que estão ideologizados por partidos e por visões de poucos instrumentos vão teimar, né? Porque quem acostumou a fazer história de mocinho e bandido não sai. Vai ficar encontrando sempre o vilãozinho da história. Precisa do vilão. Precisa do vilão. E senão não consegue entender a sociedade, porque a sociedade tem que funcionar que nem a novela das oito para ele, com o vilãozinho. Aliás, as novelas decaem quando não tem um vilão. Quando você não tem o bem contra o mal bem explícito, elas caem à audiência. Precisa ser. É o pensamento bolsonarista, né? Precisa vestir o... O cara mais anti-americano do mundo, em termos de democracia, é o Bolsonaro. Aí eles punham ele como capitão América, né? Aí o cara vai fazer continência para a bandeira americana. Ele não está fazendo continência para a bandeira americana, ele está fazendo continência para a supremacia branca. Quando ele olha a bandeira americana, ele enxerga dos republicanos para o tipo de parte. Ele enxerga o outro resto da América. Então, eixos que dividem o mundo entre o Roy Rogers e os índios sanguinários, o Zorro e mexicanos malditos. Esses eixos. Ou então o inverso, o grande imperialismo contra os coitadinhos da América Latina. Todas essas visões maniqueístas, elas são alimento para a deficiência cognitiva programada e são alimento para o Olavo de Carvalho, para o Pondé, que é a gente que trabalha com mocinho e bandido. Vocês querem cair nessa? Paciência. Mas eu vou continuar trabalhando com a inteligência. E com a inteligência de vocês. Porque eu quero pegar aquelas pessoas que não caem nessa. Eu quero trazer essas pessoas para poderem pensar. Porque são as pessoas que podem pensar de maneira mais ampla que vão trazer a melhoria do debate. Então eu vou continuar com o canal. E eu tenho paciência. Eu tenho paciência. O cara vem. Eu volto, explico de novo. Agora. Vocês não vão me ver explicando de coisas que eu não entendo, de coisas que eu não estudei. Às vezes tem dezenas de... Aborda isso, aborda aquilo. Não. Eu tenho responsabilidade intelectual e profissional. Quando eu me meto num assunto é porque eu venho anos com ele. A mesma coisa em relação ao Bolsonaro. A análise que as pessoas estão às vezes querendo dizer. O Bolsonaro quer se tornar popular, por isso ele está de chinelo. O Bolsonaro não precisa se tornar popular. Ele é popular. Ele é um cara do povão. Totalmente. Ele é um cara do interior de São Paulo, do povão. Ele pode ter ficado mais rico, mas ele continua sendo esse cara. Ele é um cara no sentido da palavra povão. Não no sentido da palavra povo. No sentido da palavra povão. No sentido pejorativo da palavra. Ele é grosseiro. Ele é rude. Ele não sabe seguir rituais. Ele é uma pessoa que faz gestos obscenos no congresso. Ele é. Sempre foi isso. Ele não quer ser popular. Ele é isso. E a análise que tem que ser feita sobre ele tem que ser feita a partir... Uma das... Não é a partir de ser popular ou não ser popular. Mas a análise dele de como que ele entra no mundo imagético que está se criando a partir das mídias alternativas no mundo atual. E por isso eu fiz aquele artigo que está para ser publicado em livro que eu vou pôr aqui para vocês de novo. Ah, nem vou pôr para vocês. Vocês já sabem qual é. Está no meu academia.edu. Onde eu guardo os textos mais acadêmicos. Porque eu não tenho mais publicado em revista. Não tenho mais paciência de ficar publicando meus textos em revista. para alimentar currículo. Eu junto tudo, eu faço em livro, eu deixo ali no academia.com. Que é o texto sobre o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, o mundo imagético atual. Está um dos primeiros textos ali do academia.edu. Vocês procuram lá. Eu já postei ele várias vezes aqui. Aquilo é uma tentativa de vocês entenderem a campanha do Bolsonaro e como o Bolsonaro vem se desenvolvendo num quadro filosófico que analisa as imagens. Essa história de que ele é popular, meu Deus do céu, ele quer ser popular, meu Deus do céu, isso não cola em lugar mais nenhum. Vocês estão confundindo a ideia do chamado populismo de direita com o ser popular. Populismo de direita não precisa de uma figura popular para ele agir. O Trump não é popular, não era popular. Populismo de direita, toma cuidado com isso. Não confunda uma pessoa ser popular com o populismo de direita. Você pode pegar a pessoa mais antipopular do mundo para servir ao populismo de direita. Porque o populismo de direita funciona num quadro imagético que não depende da popularidade do fulano que está ali. Bem, então aí, dezenas de dicas. Desenvolvam. Briguem menos comigo e mais com vocês mesmos no entendimento dessas narrativas e no aperfeiçoamento dessas narrativas. Se vocês souberem fazer isso, vocês vão crescer. Agora, se vocês forem tratar esse canal aqui, como vocês tratam os outros, como um canal de combate com a pessoa que está falando, achando que eu estou aqui tentando convencer vocês para fazer proselitismo político, vocês estão errados. Eu não estou aqui para convencer absolutamente ninguém. Eu estou aqui para dar instrumentos para vocês dentro da minha competência. E para vocês poderem fazer um debate e uma investigação mais qualificada. porque aqui está aí, meu Deus do céu, está ruim na esquerda e na direita. E olha, se vocês quiserem construir um país melhor, esqueçam a ideia de que vocês vão fazer isso sem melhorar o debate cultural e sem estudo. Esqueçam. Não vão. Não vão, gente. Não há esta via em lugar nenhum. Não há. Há uma via mágica, um povo sem cultura, sem um debate político interessante, sem universidade, sem a melhoria do debate, sem a produção de livros, de repente se desenvolve. Não existe isso. Não existe. Daqui a pouco eu volto.